O resultado é esse, olha, um cabelo brilhoso, bem soltinho, com uma textura natural e muito macio ao toque. Pra quem não sabe, eu estou passando por transição capilar e essa textura, né, deixar o cabelo em duas texturas, um pouco mais cachado na raiz e mais lisos na ponta, dá aquela sensação de ressecamento. Então, eu sempre gosto de estar hidratando o meu cabelo e cuidando dele realmente. Bom, olha isso, gente, é bem fácil de fazer essa receita, deixa um cabelo bem macio e bem soltinho. Acredito que vocês vão amar! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu quero te falar de um ingrediente muito especial. Eu sei que todo mundo já ouviu falar muito desse ingrediente que está aqui na minha frente e ele é mágico para os cabelos. E olha, eu já falei muito dele aqui no canal e tenho certeza que muitas pessoas já usaram e tem um feedback muito positivo dele, tá? E qual será esse ingrediente mágico, gente? O ingrediente mágico de hoje é a nossa querida... Babosa! Isso mesmo, tá? Bom, esse mês em especial vamos ter três receitas bombásticas, gente. Três receitas que realmente vão fazer o diferencial no seu cabelo. E vamos usar a babosa, tá? Olha, eu amo a babosa, né? Todo mundo aqui já sabe. Peguei algumas que eu tinha aqui plantado em casa. E você pode usar aí na sua casa, você vai encontrar em viveiro. É super fácil de encontrar. Então, esse mês em especial vai sair uma receita por semana com este ingrediente que é a babosa. Então, fique ligadinho e para não perder nada, já comece se inscrevendo aqui no canal, clicando nesse quadradinho vermelho, deixa o seu like, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Porque todas as receitas desse mês, olha, estão especiais, tá? Uma receita por semana com esse espetáculo de ingrediente que é a babosa, que vai fazer maravilhas pelo seu cabelo. Bom, existe uma grande chance de você já ter usado babosa nos cabelos. Mas você pode me perguntar, Cali, por que a babosa é um ingrediente tão simples? Ele age tão bem no cabelo e traz resultados tão magníficos, né? Quem já usou sabe, gente, que a babosa traz muito brilho, muita maciez e sedosidade, né? E olha, dentro da babosa, existem mais de 200 componentes e ativos naturais que vão beneficiar o nosso cabelo. Além de tudo, gente, que a babosa traz muita água. E a maioria das vezes, o cabelo está ressecado, poroso, necessita de água. Assim, a babosa consegue penetrar no frio, trazendo essa umidade de volta que o cabelo necessita. Então, ela é ótima para cabelos ressecados, cabelos porosos e aquele cabelo que está totalmente sem vida, tá? Então, recuperar o fio com a babosa é essencial para aquele cabelo que está maltratado, com pontas duplas. E dentro dos benefícios que a babosa possui, ele possui aminoácidos, enzimas, polissacarídeos e muita água, como eu já disse, tá? Todo esse combo de nutrientes e vitaminas vão ajudar a reestruturar o seu fio. E assim, uma parte da babosa que vamos usar hoje nessa receita é essa parte do meio, gente, a polpa, que chamamos de óleo e vera. Sim, a óleo e vera é muito benéfica para o cabelo. Ela vai trazer muito brilho, muita maciez. Além de trazer de volta a umidade que o nosso cabelo necessita. Ela é usada há mais de 5 milênios, gente. É um ingrediente antigo, olha. Todo mundo sabe, né? E a babosa vai trazer resultados benéficos para o nosso cabelo. Então, vamos ajudá-los a inserir a babosa e a óleo e vera nos cuidados com o cabelo. Tenho certeza que você já deve estar curiosa para saber como vamos realizar essa receita. Então, vem comigo para o passo a passo, que eu vou te ensinar a desfrutar da melhor forma possível a óleo e vera que a babosa pode nos dar, tá bom? Vem comigo para o passo a passo. Vem! Bom, pessoal, eu usei esse condicionador no meu cabelo e fiquei impressionada com o resultado. Instantaneamente, sem exagero, senti a ação do condicionador e a melhora do meu fio. Gente, eu fiquei impressionada mesmo. Essa receita é muito boa e não poderia ser diferente, pois ela leva ingredientes que, quando usados no cabelo, vão fazer maravilhas pelo fio. E você deve estar se perguntando, né? Kali, quais são esses ingredientes? Bom, vamos usar hoje o alecrim, a babosa, a camomila, o mel e o vinagre de maçã. Olha, todos esses ingredientes são, assim, maravilhosos para o fio. Imagina, gente, esses cinco ingredientes reunidos em uma receita só. É tudo de bom e tenho certeza que produzirão um ótimo resultado. Você vai comprovar isso agora, com esse condicionador, né? Essa máscara caseira maravilhosa. Veja como é fácil a preparação dele. Olha, vou colocar em uma panela uma colher de sopa de camomila. Em seguida, vou colocar também uma colher de sopa de alecrim, tá? Igual vocês estão vendo aí no vídeo. Vou adicionar duas xícaras de água e tampar a panela. Aí eu vou ligar o fogo e deixar ferver por 15 minutos. Depois desse tempo, gente, eu deixo a panela tampada e vamos deixar esfriar bem, tá bom? Depois de frio, eu vou coar e retirar esse chá maravilhoso, tá? Então, vamos ficar somente com o chá. Aí agora, em um novo recipiente, eu vou colocar quatro colheres do chá que acabamos de fazer. E o restante do chá eu vou reservar, tá bom? Agora, eu vou adicionar juntamente com esse chá, uma colher de chá de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, gente, reveste a cutícula, deixando o cabelo macio e com muito brilho. Também ajuda a fortalecer o cabelo, fechando a cutícula. Ele dá aquele brilho muito, 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 muito espelhado, gente. É maravilhoso, tá? Também vou adicionar meia colher de mel. O mel é um condicionante natural do cabelo, né, gente? Ele é incrível, porque ele tem propriedades hidratantes e suavizam o frizz do cabelo. É maravilhoso. E agora, eu vou adicionar de três a quatro colheres de gel de babosa. Fiz um vídeo ensinando como retirar o gel de babosa. Vou deixar aqui no card e também no box de inscrição. Nesse momento, gente, a receita já está pronta. Se quiser, pode usar assim bem natural. Só mexer e está prontinho. Mas hoje, de uma maneira opcional, somente para ficar mais cremosa, eu vou adicionar duas colheres de uma máscara capilar de sua preferência. Você pode usar qualquer máscara capilar que você tenha na sua casa, tá bom? Agora, eu vou bater com o mixer. Mas se você não tiver o mixer, você pode bater somente com o pincel mesmo, gente. Só na mão mesmo, que vai dar um resultado incrível. E olha só, gente, como fica. Fica um creme muito cremoso. Esse creme, gente, como eu disse, né, me surpreendeu. Eu amei. O cabelo fica muito bonito e macio. Acredito que vocês vão amar. Na aplicação, eu passei no cabelo limpo e úmido. Passei em todo o cabelo, enluvando bem, mecha por mecha, tá bom? Então, com bastante calma, tira esse período para cuidar de você. Deixei agir de 20 minutos a 1 hora. Enxaguei bem depois, com bastante água, retirei toda a receita. E aí, gente, o restante do chá que sobrou, você usa como o último enxágue. Depois que retirou toda a receita, só joga o restante do chá. E aí, pode finalizar como de costume. Essa receita é surpreendente, gente. É maravilhosa e vai trazer muita hidratação para o seu fio. Bom, meus amores, o resultado é esse. Olha, um cabelo brilhoso, bem soltinho, com uma textura natural e muito macio ao toque. Para quem não sabe, eu estou passando por transição capilar. E essa textura, né, deixar o cabelo em duas texturas, um pouco mais cachado na raiz e mais lisos na ponta, dá aquela sensação de ressecamento. Então, eu sempre gosto de estar hidratando o meu cabelo e cuidando dele realmente. Bom, olha isso, gente. É bem fácil de fazer essa receita. Deixa o cabelo bem macio e bem soltinho. Acredito que vocês vão amar. Mas uma coisa que eu sempre falo, gente, e é muito importante. Toda receita natural, ela é gradativa. Então, quanto mais vezes você fizer, melhor será o resultado. Então, eu sempre falo. Faça várias vezes, faça semanalmente. Crie um cuidado para o seu cabelo, que assim o resultado vai ser muito bom. Bom, meus amores, eu tenho certeza que vocês amaram essa receita. Porque é prática, fácil e além de tudo, traz um resultado incrível. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui. Esse mês, teremos uma receita por semana com babosa incrível, tá? E você não pode perder. Ó, e acompanha a gente também lá no Instagram. Arroba Gostando da Vida. Era isso. Um grande beijo, ó. No fundo do coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal.